Cerveja Abram e Stefan Rony apresentam o fenômeno Luan Santana! Marilice é quem te chama de sonhador, de louco. Há momentos difíceis que realmente derrubam e nos deixam de cara com tudo, mas você levanta, pega a cabeça e a alegria te atinge com força, feito em um meteoro. O jogo de amor começa e a vida te pergunta, aqui é o seu universo?